E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo Soares, bem-vindos ao Esclave, o canal das curiosidades geográficas brasileiras. Vamos começar esse vídeo com um exercício de imaginação. Vamos pensar em um município de 76 mil habitantes. É uma cidade pequena, certo? Bem longe das metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, por exemplo. Aqui a gente tem, só pra citar alguns casos, algumas cidades com esse porte, como, por exemplo, Carindé, no Ceará, Valença, no Rio de Janeiro e Novo Repartimento, no Pará. Mas e se eu falar pra vocês que essas cidades, apesar de pequenas, têm uma população que é mais que o dobro da média da população dos municípios do Brasil? O vídeo é sobre a população dos municípios brasileiros e a gente vai usar três termos que são muito importantes na estatística. A média, a mediana e a moda. O nome oficial dessas expressões são medidas de tendência central. São conceitos que nos ajudam a interpretar os números, a fazer leituras das mais variadas e que aqui, no caso, da população das cidades brasileiras, faz com que a gente perceba que nós, no Brasil, temos muito, mas muito mais municípios pequenos do que municípios grandes. Vamos começar falando sobre a média, que desses três conceitos é o mais comum, o mais utilizado e o mais simples de entender. A média é a soma de todos os valores de uma sequência dividido pelo número de ocorrências da sequência. Por exemplo, esses aí são todos os placares dos Jogos do Brasil na Copa de 2018. O Brasil jogou cinco partidas e fez oito gols. Qual foi a média de gols que o Brasil fez? Para chegar até isso, é só dividir oito por cinco. Então nós temos que o Brasil teve uma média de 1,6 gols por jogo. Para a gente, então, chegar até a população média dos municípios do Brasil, a gente vai pegar a população total do Brasil e dividir pelo número de municípios. A população do Brasil, de acordo com os estimativos do IBGE para 2019, é de 210.147.125 pessoas. O número de municípios é 5.570. Nessa conta aí, a gente está considerando Brasília, que não é um município, mas não teria como a gente abrir mão de 3 milhões de pessoas no Procálculo. Pois bem, quando a gente divide os 210.147.125 e 125 por 5.570, nós chegamos a 37.728,39. Essa é a população média dos municípios do Brasil. Como não existem 0,39 pessoas, a gente, então, arredonda esse número para 37.728. Não existe nenhum município no Brasil que tenha exatamente 37.728 moradores. O que mais chega perto disso é Pentecoste, Pentecoste, no singular, não Pentecostes. Uma cidade do interior do Ceará, a 90 quilômetros de Fortaleza, que tem 37.751 habitantes. No total, o Brasil tem apenas 903 municípios com população acima da média e nada menos do que 4.668 com população abaixo da média. Só que a população dos 903 somados é quase três vezes maior do que a dos 4.668. Vamos agora, então, falar da mediana. A mediana é um valor que divide no meio uma lista ordenada. Para exemplificar a mediana, eu vou voltar a falar da Copa de 2018, mas em vez de falar do Brasil, eu vou recorrer à França, a campeã daquela Copa. Esses aí são todos os jogos da França na Copa. São sete jogos no total. E eu estou destacando os gols que a França fez em cada jogo. Agora eu vou colocar o número de gols por jogo em ordem crescente. A mediana é o primeiro número 2, porque ele divide a lista em duas porções exatamente iguais. De um lado, nós temos três ocorrências, com 0, 1 e 1, e do outro, outras três ocorrências, com 2, 4 e 4. Então, para ver quem que é a mediana na lista dos municípios do Brasil, é só pegar a relação dos 5.570 e descobrir quem é o ponto do meio. Mas aí tem uma coisinha. Repara que quando a gente falou dos jogos da França, eram sete jogos, um número ímpar. E na hora de falar dos municípios do Brasil, são 5.570, que é um número par. Então, o cálculo é outro. Quando isso acontece, a mediana é obtida pegando os dois valores que estão mais próximos do meio, somando e dividindo por dois. Quando a gente faz o cálculo, a gente verifica que a mediana da população dos municípios brasileiros é de 11.631 habitantes. Ou seja, metade dos municípios do Brasil tem mais de 11.631 moradores, e a outra metade tem menos que 11.631 habitantes. O município que está logo acima disso é Capela de Alto Alegre, que fica na Bahia, que tem 11.637 moradores. E o que está logo abaixo é Fronteiras do Piauí, que tem 11.625. Bem, como eu falei, o número de cidades que tem mais de 11.631 habitantes e o que tem menos de 11.631 habitantes é o mesmo. Mas e de população? Vocês acham que vai ficar parecido? Nem de longe, né? A turma dos 50% superiores representa 193 milhões de habitantes, enquanto que os 50% com menos população somam 16 milhões de habitantes. São mais de 10 vezes a diferença. E aí, o que você está achando do vídeo até agora? Está gostando? Se tiver, não se esquece, hein? Deixe o joinha, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Valeu! Para fechar agora, vamos falar de moda. Mas não é roupa, sapato, bolsa, nada disso. A moda em estatística é o valor que mais aparece em uma relação. Vamos voltar até a Copa de 2018 para exemplificar o que é a moda em uma relação estatística. Mas agora a gente vai analisar a campanha da Croácia, a vice-campeã daquele torneio. Vejam aí os jogos da Croácia. Notem que a Croácia fez um gol uma vez, dois gols cinco vezes e três gols uma vez. O que mais ocorreu foi o número dois, os dois gols. Então dois é a moda dessa lista, é a moda dos gols da Croácia na Copa de 2018. Para os municípios brasileiros, então, a moda seria o número de habitantes que mais se repetiria na relação dos mais de 5.500 municípios que nós temos no Brasil. E vejam só que baita coincidência. Tem um número de moradores que se repete cinco vezes no Brasil. Isso mesmo. Tem cinco municípios que tem o número exato de habitantes que é 5.237. Isso aí. Cinco cidades que têm 5.237 moradores. Essas cinco cidades são Dom Silvério, em Minas Gerais, Itaguaru, em Goiás, Parazinho, no Rio Grande do Norte, São Raimundo, no Doca Bezerra, no Maranhão e Planalto, que fica em São Paulo. Aliás, Planalto já tinha aparecido aqui no Esclave por ser um município que tem o segundo nome mais comum no Brasil. Porque Planalto é um nome que aparece quatro vezes no Brasil. Tem nomes que aparecem cinco vezes e Planalto é um dos que tem quatro ocorrências. Além dessa Planalto de São Paulo, a gente tem Planalto na Bahia, no Paraná e no Rio Grande do Sul. Ou seja, essa Planalto de São Paulo divide o nome com outras três cidades e o número de habitantes com outras quatro. E assim, esse foi o vídeo do Esclave que trouxe até vocês a média, a mediana e a moda da população dos municípios do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele joinha. até a próxima, valeu! Música Música